Se quiser fazer amor, eu faço Se quiser trocar de roupa, trocamos Se quiser preencho teus espaços Se quiser fazer, eu faço planos Se disser que sou teu homem, aceito Se quiser fugir do mapa, dá um jeito Vão dizer que o nosso amor é um arraso Se quiser casar comigo, eu caso Se quiser grito pro mundo inteiro Estou apaixonado por você Que se dane o mundo, eu quero o cheiro Do teu corpo pra sobreviver Se quiser grito pro mundo inteiro Estou apaixonado por você Que se dane o mundo, eu quero o cheiro Do teu corpo pra sobreviver Do teu corpo pra sobreviver Do teu corpo pra sobreviver